Vindo ao canal Costura e Arte, eu sou a Dílvia e vou mostrar para vocês o corte desse vestido em crepe bumble que foi um recebido da Máximo Tecido e vou mostrar como vai ser um corte prático e fácil para vocês. Vamos lá, o passo a passo. Um metro e vinte de tecido. Eu vou dobrar ao meio. Na parte da auréola, eu dobro, deixando mais da metade do tecido. Vou ajustando. E vou usar como molde esse outro vestido. Vamos lá. Dobrei uma parte da saia que depois vocês vão entender o porquê. Vou fazer a marcação do decote, do ombro e vou fazer manga kimono. Corto o decote. Lembrando que é a parte das costas. O ombro. A manga. O ombro sempre mais alto para dar inclinação. A manga inteira, manga kimono. E um pouco mais largo do que eu estou usando como molde. Dobrei. Dobrei. Vou cortar mais curto. Depois vocês vão entender porquê. E vou passar um corte aí. Vamos lá. A cintura. E vou descendo para o comprimento. Parei. E vou aí fazer uma marcação para duas pinces. Para dar a forma do corpo. Duas pinces. Na parte das costas. O ombro mais alto. Para inclinação. E o comprimento um pouco mais curto. Porque vai ser colocado um babado. E agora eu vou cortar o comprimento. Um pouquinho maior. Vamos lá. Pronto. Cortei. Maior no ombro. Para inclinação. E manga kimono. E manga kimono. Vou ajustar mais aí abaixo da cava. Para dar a forma da manga. Tirando um pouco mais do tecido. Veja. Que a curvatura melhorou. Dobro. Encosto para um lado. E vou utilizar agora o outro lado do tecido. Fazendo a mesma coisa. Dobrando. Da parte da auréola. Dobrei. É um pano lindo. Com caimento perfeito. Crepe. Bubli. Recebido. Número um da máxima tecido. E foram dois recebidos. Aí a dobra. Do tecido. E a parte da auréola ficou para lá. Onde está a régua. Que vai servir. Que eu estou colocando na parte da largura. Exata do vestido que eu vou querer. Para não estragar o tecido. Veja. A parte da frente. Eu coloquei na dobra do tecido. E já vou cortando o decote. Da parte. Da frente do vestido. Decote redondo. Vou ajustando. É um pano que escorrega muito. Mas um pano bem. Um tecido bem agradável. Faça a marcação do ombro. Não precisa fazer caimento. Pois é. A parte da frente. Vou ajustando. Ajeitando as mangas. Que vai ser manga aclimando. Do mesmo jeito que eu cortei as costas. Vai ser cortada a frente. Com. A diferença é o ombro. Da parte das costas maior. Cortando. Vamos lá. Ajustando no molde. Do vestido. É o vestido que eu estou usando como molde. Na parte bem na pontinha da auréola. Vou cortando. Vou utilizar o outro para vocês terem a ideia como é que eu estou fazendo. Vejo o ombro maior. Mais alto. Que é a parte do caimento do ombro. Que é a parte das costas que está aí em cima. E eu estou cortando a frente. Faço a marcação para ficar tudo na mesma largura. Só o caimento do ombro maior. Vou cortando a manga. Manga-quimão na cintura. E vou descendo até o comprimento. Vamos lá. E corto um pouquinho maior. Pouca coisa. Pronto. Aí está a parte da frente. Também as duas pinces. Que é para dar a forma da cintura. De um lado. E do outro. É opcional. Se você não quiser, não faz. Porque fica um vestido soltinho. De todo jeito vai ficar bom. E da sobra do tecido. Lembrando que é um metro e vinte. Eu vou cortar. Um meio godê. Duas vezes. Que vai dar um godê duplo. Estou colocando essa saia aí. Para vocês terem a ideia. E agora eu vou utilizar o vestido. Para vocês verem como eu vou fazer. Dobro. Outra vez. Que vai dar quatro vezes a dobra. Veja. Vou dividir ao meio. Que aí a largura é o tecido. Um e quarenta. Divido duas vezes. E vou agora fazer a marcação. Para o babado. Que é o godê. Meio godê duas vezes. Estou medindo o arco. Da largura do vestido. Depois eu vou entender. Faço a marcação. O pano não ajuda muito. Porque desliza. Mas você vai entender. Marquei aí. E vou fazendo um circular. Na largura do vestido. Da parte que ficou dobrada do vestido. Que vai ser onde vai pegar o babado. E vou medir. O tamanho. Do babado. Que vai ser quinze centímetros. Daquele círculo que eu fiz. Quinze. Que o godê tem que ser assim. Todos na mesma medida. Quinze. 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 Para que dê. Não fique com ponta. Para que fique perfeito. Vou tirando o excesso de tecido. Para regular. Vou cortar onde eu fiz a marcação. Lembrando que é meio godê. Duas vezes. Que vai dar godê duplo. E vou marcando. Eu marquei os quinze. Os quinze. Quinze centímetros. Vou fazendo. Circulando. Vamos lá. Cortando. Cortando. Depois você vai entender. Dobro ao meio. E o que estiver passando. Eu tiro. Regulando. Você mede. Olha. A parte do meio está maior. Então. Vou ajustar. Pronto. Está aí pronto o babado. Que vai ser colocado. Na parte da barra do vestido. Vamos ver. Veja. Meio godê. E mais. Que vai ser preso aí. Na saia do vestido. Olha. Vai ficar lindo. Está vendo? Depois de pronto. Vocês vão ver. Como vai ficar lindo. Tanto na frente como nas costas. Vai ser utilizado. E fica um show. Frente. Costa. E aí eu vou cortar o revel. Aí da frente. E das costas. O revel das costas. O revel das costas. O revel da frente. E o babado. Que eu falei para vocês. Veja como vai ficar com caimento. Bem agradável. E vou abrir para vocês verem. Veja. Meio godê. Meio godê. E com mais meio godê. Dá um godê duplo. Espero que vai. Dá para entender perfeitamente. Que vai ser de um lado. E do outro do vestido. Da parte da frente. E da parte das costas. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de compartilhar. De se inscrever. Dá o seu joinha. Obrigada. Fiquem com Deus. Tchau. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.